Muito bom dia a todos, participantes da Rede Sentinela, Vigilâncias Sanitárias. Estamos hoje para o segundo dia do nosso evento comemorativo dos 20 anos da rede. Estamos hoje com uma fala da gerente-geral, Cássia de Fátima Rangel Fernandes. A nossa palestrante, a Maria Dolabella de Magalhães, e o nosso gerente-geral, Leonardo Oliveira Leitão. Então, que tenhamos um dia produtivo. Iniciamos agora com um bom dia a todos, principalmente para todos os palestrantes, e um agradecimento a todos que estão nos ouvindo. Passamos agora a palavra da Cássia. Olá, bom dia a todos e todas que estão aqui online, nos assistindo, aos nossos colaboradores da Rede Sentinela, aos nossos servidores da Anvisa, que também trabalham tanto tempo para a estruturação, para o desempenho, e para os avanços que a gente precisa dentro da Rede Sentinela. E dizer que aqui é um prazer a gente estar aqui hoje para comemorar essa data tão importante para a vigilância pós-mercado, que são os 20 anos da Rede Sentinela. Desde a criação da Rede Sentinela, nós tivemos um aumento de mais de 100% nas instituições de saúde que integram a rede, e essas estão distribuídas nas cinco regiões do país, do Brasil, e considerando aí o Brasil como um país continental, com as suas diferentes características entre as regiões, ter um programa implementado em todas as regiões, é algo que a gente realmente deve comemorar. E a Rede Sentinela hoje é formada, então, por 263 serviços de saúde, sendo a sua maioria de hospitais especializados, e majoritariamente aqueles hospitais com atendimento pelo SUS. Então, a Rede Sentinela também traz para a gente um grande indicador da vigilância pós-mercado no âmbito do Sistema Único de Saúde. E como foi dito na nossa abertura, pelo nosso diretor-presidente, doutor Antônio Barra, a Rede Sentinela, ela constitui a principal fonte de notificações qualificadas no âmbito do Sistema de Notificação e Investigação e Vigilância Sanitária, o Vigipós, e ela representa uma das mais importantes estratégias para o monitoramento da segurança, da qualidade, da efetividade e do desempenho dos produtos que a Anvisa autoriza no país. E eu destaco aqui, gostaria de trazer para vocês, algumas contribuições importantes da Rede Sentinela no âmbito do Vigipós, que é o de promover e divulgar o Notivisa, o nosso sistema de notificação, buscando a consolidação da cultura de notificação no país, contribuir para o gerenciamento de risco nos serviços de saúde, desenvolver ações e apoiar estudos de interesse do Sistema Único de Saúde, do SUS, e cooperar para atividades de formação de pessoas, educação continuada, produção de conhecimentos no âmbito do Vigipós. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que nós temos uma série de desafios, para além de todos esses avanços alcançados nesses últimos 20 anos, e desafios esses, seja na ampliação da rede, com maior participação de serviços de saúde, assim como na sua permanente qualificação, no uso de evidências para fomentar as ações de monitoramento pós-mercado, no desenvolvimento de vigilância ativa, focada em alguns produtos, medicamentos ou vacinas, a utilização de dados de mundo real, e, claro, acompanhar essa velocidade de desenvolvimento de tecnologias em saúde, e a complexidade dessas tecnologias, que eu sempre digo que as tecnologias vêm para nos ajudar, e também para trazer desafios para quem está aqui na vigilância pós-mercado. Então, é isso. Eu gostaria só de dar essas boas-vindas, de dizer, agradecer imensamente a participação da doutora Maria Dolabella, agradecer ao Leonardo, né, o nosso gerente, que acompanha aí a rede, pelo menos, né, Leont, eu falei nos últimos sete anos, eu acho que para mais de sete anos, nos últimos dez anos ou mais, Leonardo está aqui acompanhando a rede, e a Dolly, que está aqui coordenando e organizando essa comemoração dos 20 anos da rede. Então, muito obrigada, que tenhamos uma ótima manhã, e lembrando que de tarde a gente também vai estar aqui, e amanhã, pela manhã, a gente tem o encerramento aí dessa sessão de webinários comemorativos. Um bom dia a todos, um bom trabalho para a gente. Muito obrigada, Cássia. Passamos para a apresentação da Maria Magalhães. Antes, eu vou fazer uma apresentação breve, né, porque ela tem uma experiência muito grande e tem estado à frente de órgãos, né, que têm trabalhado com a questão da qualidade em saúde, e com gerenciamento de risco. A Maria Magalhães, né, ela é graduada em medicina e especializada em pediatrina, neonatologia. E ela está fazendo parte de duas grandes instituições que trabalham com qualidade de segurança. ela é fellowship pela IISCWA, né, e membro, né, da Fundação Nacional, né, de qualidade de paciente, NPSF, e também da advisor da IHI, né. Então, e está à frente, né, na coordenação de qualidade de segurança do paciente das instituições afiliadas à Associação para Desenvolvimento, né, da Medicina, que estão, né, afiliadas a essa associação com muitas instituições pertencentes à Rede Sentinela. Meu muito obrigado, Maria, e passo a palavra para ti. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nessa comemoração tão importante, né, e, bom, vamos começar. É um desafio falar sobre qualidade de segurança e sobre inovação, né. Então, vamos começar. Eu vou realmente tentar falar sobre inovação de um jeito que vocês sintam o que é inovação na qualidade, né. Então, como está preparado para o futuro, né, o ser humano sempre faz as coisas para se adaptar. E trouxe essa imagem porque quando era criança eu gostava muito, acho que muitos de vocês gostavam de ficar procurando imagem na rua, né, nas nuvens, né. E nessas nuvens, cada um vê uma imagem de um bichinho, vê uma imagem de uma mãe, e cada um, né. Então, eu pergunto, qual o desenho que você enxerga nas nuvens, né. Aí, me remete à frase do Proust, né, a verdadeira viagem do descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em conseguir ver com novos olhos. A gente não tem capacidade de mudar a realidade, mas a gente tem uma, a gente pode ter resiliência para transformar a nossa forma de ver e tentar atuar dentro do contexto da melhor maneira possível. E é isso que, para mim, é inovar, essa adaptação constante a novas tecnologias, novas situações, né. E aí, essa, por que que eu trouxe essas nuvens? Por que que é um novo olhar? porque é uma característica do ser humano, ele, cada um olha para o lado do céu. Então, eu olho para o céu procurando nuvem, imagens que eu procurava quando criança, porque isso me marcou, né. Copérnico olhava o céu como um astrônomo, ele olha, ele já imagina a distância, ele já imagina o sistema solar, aqui é uma foto da NASA, que é o mesmo céu olhado pela NASA e o mesmo céu olhado por um pintor, né. Só aprendemos a olhar o céu estrelado, né, de Gugan. Só aprendemos a olhar com outros olhos na medida em que desaprendemos. Então, a gente precisa desaprender para aprender de novo. Olhar com outros olhos, abrir a mente, abrir mão de nossas certezas, sair da mesmice, tentar ver no mesmo mundo a mesma questão, o mesmo problema de uma forma diferente, questionar nosso modelo mental. Ao olhar com outros olhos, a gente pode descobrir informações que a gente não sabia, né, e que a gente desconhecia, e aí que a gente pode aprender. Então, a gente vai falar aqui sobre o que a gente não vê. E por que inovar? Porque a única constante que a gente tem é a mudança. e isso não é novo. E isso está sendo visto de uma maneira diferente. Por quê? Porque essa mudança é cada vez mais rápida. E aí? E o método que nos trouxe aqui? Ele pode não ser o que vai nos levar adiante. E é isso que talvez a gente veja uma parte e talvez a gente não consiga ver outra parte. e daí que aparece a inovação. Então, vamos lá. Como era a saúde? A saúde era o médico tinha tempo para cuidar, tinha uma continuidade de cuidado, o médico ia na casa, cuidava do paciente, as relações de confiança eram muito fortes porque tinha um arquétipo social que médico tinha uma credibilidade social muito grande, a enfermeira o profissional de saúde de maneira geral tinha um arquétipo social que era forte de confiança. E a continuidade do cuidado era muito mais frequente. É lógico que hoje a gente está tentando resgatar isso com médico de família, com linhas de cuidado que a gente implanta no processo de qualidade, mas é muito importante a gente entender o sistema como um todo e a fragilidade que temos dessa continuidade do processo. E hoje a gente tem uma expectativa que em 1800 era de 30 anos a expectativa de vida e a gente hoje tem uma expectativa de vida de 80 anos, 85 em alguns países. isso a um custo. Então esse custo o que é? De novos riscos. Pouco tempo, fragmentação do cuidado, a gente tem uma quantidade de especialistas muito grande, relações desconectadas e um arquétipo profissional comprometido. Muitas vezes o paciente já vem com uma carga emocional de desconfiança em relação ao profissional de saúde às instituições de vigilância. A sobrecarga de informação tem uma sobrecarga cognitiva muito grande e essa sobrecarga de informação nem sempre é informação correta. Tem o limite da memória das pessoas. Então por mais que eu seja especialista e eu leio tudo, eu tenho um limite cognitivo. Todos temos tempo para aquisição de informação para atualização é difícil para o profissional. Precisamos trabalhar num time onde cada um tem apenas parte da informação e atualizações necessárias. E com isso muitos especialistas cuidando de um paciente ou de uma área e a comunicação é fragmentada. Então para esse mundo complexo a gente pode traduzir esse mundo em três acrônimos para interpretar esse cenário. Eu estou falando até aqui por que a inovação é uma coisa importante. Bom, o Derek Cabreira é membro internacional do sistema da academia de sistemas cibernéticos de ciência cibernética e ele é diretor da faculdade do programa de pensamento sistêmico, modelagem de pensamento sistêmico e liderança. então ele é um psicólogo cognitivo e ele estuda pensamento complexo e ele fala que o pensamento humano tende de ser linear antropocêntrico ou seja ele quer coisas que tenham uma razão única então eu sei a causa disso então assim que a gente vê por exemplo um evento ou algo acontecer a gente o primeiro impulso é eu sei a causa disso foi ele foi aquele que falhou então você tem uma linearidade eu tenho causa e efeito o pensamento tem de ser antropocêntrico mecânico bivalente ordenado e padrão então a gente tenta sempre encontrar uma causa única para cada evento uma razão para tudo ser bem definida a gente gosta de classificar o que é certo o que é errado vou dar um exemplo para vocês eu estou fazendo dieta eu ganhei um concurso vamos comemorar aí eu estou fazendo dieta porque eu estou com colesterol muito alto que eu estou com a glicemia muito alta e aí a gente vai comemorar e aí eu falo assim não eu não vou comemorar e um vai falar assim ah não é certo é certo comemorar e sair hoje da dieta aí a outra pessoa fala não você está com glicemia alta você está com colesterol alto tem que regularizar isso depois você comemora então é certo e errado ao mesmo tempo as coisas não são certas e erradas absolutas e a gente gosta de classificá-las assim o pensamento humano gosta tem a versão ambiguidade a incerteza ambiguidade eu não saber o que é certo em alguns momentos eu não conhecer então as novas tecnologias em vários momentos a gente não conhece não sabe essa incerteza gera muita insegurança e o mundo real ele não é nada assim ele é volátil ele um dia é uma coisa outro dia é outra ele é incerto ele é complexo ele tem várias causas para a mesma coisa e ele é ambíguo ele é certo e errado ao mesmo tempo em vários momentos e aí tem o antropólogo Jamais Cássio que fala do mundo bunny que é o mundo pós-pandemia então que essa situação tornou além desse mundo ser vulca ele hoje tem uma fragilidade da realidade muito grande vai ter outro surto de epidemia não vai essa nova cepa vai aparecer outra cepa criou-se uma ansiedade a transformação digital a transformação tecnológica a gente teve que aprender a todo o mundo digital todo mundo teve que aprender e qual vai ser os próximos passos as pessoas vão voltar a trabalhar fisicamente vai voltar a ter as reuniões e cria uma ansiedade eu vou ter meu emprego daqui a 10 anos será que vai existir a minha função com essa tecnologia toda ele é não linear ele não tem causa e efeito são várias causas para a mesma situação e muitas vezes é incompreensível como foi na pandemia como é e muitas vezes que a gente vê uma tecnologia nova a gente não sabe na hora que quais são as repercussões não só a nível de risco a nível econômico a nível de sistema de saúde porque uma situação nova pode repercutir em vários aspectos do sistema de saúde o que precisamos entender aí assim com tudo isso com todo esse desafio a gente precisa de inovação e a gente precisa ver o que a gente precisa entender para se adaptar a esse mundo né então aí eu volto no James Reason mundo ideal e mundo real do queijo suíço que vocês já devem ter escutado falar então ele fala que o mundo real você tem várias barreiras para que não aconteça um evento adverso né um dano no paciente né então você tem uma organização alinhada à rede de saúde seria a primeira barreira ela estaria no mundo ideal ela estaria íntegra condições recursos disponibilizados no mundo ideal tem supervisão sempre disponível para tirar dúvidas e acolher tem time de trabalho unido todos se conhecem a comunicação é clara e efetiva no mundo ideal a iluminação é boa não tem barulho para você trabalhar então você não desconcentra e tem tempo né no mundo ideal todos dormiram estão super motivados atualizados e seguem rigidamente ao protocolo no mundo real as decisões organizacionais não estão alinhadas tem necessidades conflitantes do sistema de saúde e da organização da conta da produção que ela precisa tem condições recursos pouco espaço local inadequado supervisão sobrecarregada e as situações são conflitantes tem time de trabalho fragmentado você não trabalha com as mesmas pessoas um fica doente entra uma pessoa que não conhece rotina protocolos às vezes são complicados cada um faz de uma forma as condições físicas não são regulares às vezes não dorme direito a cabeça está no problema que em casa está no conflito recente e a pessoa distrai então o perigo passa por todas essas causas e não tem uma causa específica que a gente queria muito que tivesse mas não tem então muitas vezes o equipamento está correto mas a pessoa não aprende a utilizar ou às vezes aquele equipamento dá dúvida na interação e isso é super importante de entender esse livro do James Reason ele coloca bem esse esse queijo suíço de uma maneira mais organizada né é o escopo do protocolo de Londres para que a gente analisa fatores organizacionais fatores locais que é trabalho em equipe tarefa interação com o sistema máquina a gente analisa barulho iluminação tudo e analisa também trabalho em equipe e treinamentos né os treinamentos são fatores organizacionais porque a organização tem que se responsabilizar por prover esses treinamentos que vão gerar os atos inseguros a não a não realização de práticas de segurança né e como é que a gente faz uma mudança de cultura né como ver o que a gente não consegue enxergar né então é sobre notificação que eu vou falar que é uma das coisas que isso vai ter muito impacto né é uma pesquisa do Google que foi publicada no New York Times né eles fizeram dois anos de pesquisa que estudaram atributos de mais de 180 pessoas e suas equipes então eles estudaram as equipes do Google né e o que é interessante disso é que a gente acha que todo mundo no Google vai ser criativo vai falar o que pensa vai ter ideia e que todo mundo lá é muito competente eu não tenho dúvida que todo mundo dentro do Google deve ser muito competente é só que ao concluir os estudos eles eles chegaram à conclusão que a competência não dependia de quem estava nela dependia de como os funcionários se sentiram como membro daquela equipe né as equipes mais efetivas criativas e aí eu estou falando de inovação era aquelas onde seus integrantes sentiam segurança psicológica né então os resultados da pesquisa são esmagadores muitas pessoas sentem que não podem falar que não se sentem seguros para falar aí você a notificação de não saber usar a máquina por exemplo é muito rara de vir para o sistema de notificação por exemplo a notificação de que a pessoa errou e para a gente detectar onde estão os fatores influenciadores desse erro também é muito difícil nos sistemas de notificação geralmente eles notificam outro setor que a farmácia não entregou medicamento que a central de equipamento não fez que é importante também né mas o mais importante seria a gente entender onde as pessoas têm dúvida onde as pessoas estão errando e onde a gente tem que melhorar o sistema para diminuir a chance de erro né então o conceito foi criado segurança psicológica pela Amy Edmundson da Harvard Business Schools e o sentimento que os membros da equipe tem quando acreditam que podem correr risco sem se sentirem inseguros ou constrangidos ou seja o sentimento de poder falar sem correr o risco social de ser considerado bobo de ser considerado incompetente então eu tenho dúvida em alguma coisa eu não entendi um rótulo eu não entendi uma máquina eu não entendi um protocolo eu não entendi um jeito de dar aquela medicação em vez de eu perguntar e falar olha eu não entendi eu vou guardar para mim fazer mesmo sem ter entendido direito porque eu tenho medo porque tem uma postura de descredibilização quando a pessoa tem dúvida então a segurança psicológica é quando as pessoas se sentem seguros mesmo mostrando a própria vulnerabilidade então por que e como criar segurança psicológica no ambiente de trabalho para adaptação às situações inesperadas para sobreviver com recursos escassos para lidar com uma avalanche de conhecimento para trazer o paciente na direção do seu cuidado ou seja a segurança psicológica faz com que a conversa com o paciente a escuta do paciente seja também melhor vivemos numa economia de conhecimento as ideias se tornam cada vez mais importante para lidar com o imprevisível com o mundo em constante mudança escutar as considerações de todos e trabalhar em equipe não é mais uma opção é questão de sobrevivência o que eu estou falando para vocês é que o treinamento das lideranças é muito importante ter liderança capacitada curiosa humilde para dizer que errou empática e responsável a conversa da liderança com a equipe é que vai dar o diferencial da gente detectar as questões de maior risco dentro de qualquer unidade de saúde lideranças inovadas então a inovação começa pela liderança gente os líderes podem criar um ambiente de segurança psicológica onde as pessoas vão se sentir à vontade de falar o que elas sabem e o que elas não sabem o que elas estão preocupadas e isso é absolutamente essencial para a era do conhecimento e para a inovação para aparecerem as ideias de mudança tá e aí eu vou abarcar um ícone da atualidade né que é o Michael Rotter que ele na verdade é o responsável pela implantação linha na Toyota né e olha o que ele pôs no Twitter ontem né ontem gente né se queremos educar para o sucesso no futuro num mundo que ainda não existe não temos outra chance a não ser ensinar meta skills como pensamento científico meta cognição é assinar pensar sobre o pensar então assim como a gente faz inovação como a gente prepara a instituição para esse mundo de mudança né a gente tem que preparar para um pensamento de adaptação a mudanças contínuas né que ele chama de mindset é uma cultura que que pressupõe então finalmente está se tornando evidente para historiadores que as mudanças na fabricação ocorrem não raro de forma gradual como resultado de muitas melhorias pequenas tá os historiadores de tecnologia arqueólogos industriais devem olhar além dos grandes inventores e dos poucos avanços revolucionários na fabricação eles devem olhar para a inovação incrementais criada ano após ano não apenas na sala de projeto e na mente do engenheiro mas também no chão de fábrica e no coração do mecânico talvez então comecemos a aprender sobre o processo normal de mudança tecnológica o que isso é antigo isso é do da da Patrick Malone que é da Brown University mas isso é atual porque o que ela está falando é que a gente tem que ensinar o chão de fábrica a lidar com a mudança para eles ajudarem a gente a construir as inovações as melhorias no sistema de saúde as melhorias na vigilância pós comercialização como na vigilância interna dos eventos adversos também dos processos internos confiar apenas em melhoria e inovações periódicas melhorando só quando fazemos um esforço ou campanha especial esconde de um sistema estático e vulnerável então assim campanha para notificação campanha é importante mas ele ainda é um sistema vulnerável estático ele precisa mudar o modelo mental o modelo de funcionamento para a gente realmente ter uma capacidade de resiliência e adaptação ao mundo do futuro a busca sistemática das condições almejadas por meio de utilização das capacidades humanas de uma maneira orquestrada então a definição de gestão do Michael Walter que eu adoro e de gestão de qualidade lógico então aqui eu vou falar junto disso um pensamento que você chega para um monte de instituição diferente às vezes com pessoas com perfis epidemiológicos todos diferentes e pede para todo mundo subir na árvore então assim a gente não pode dar nota a gente não pode a gente tem que entender qual que é a realidade de cada situação de cada instituição para poder adaptar as práticas de segurança e as melhorias que devem ter ser feitas no sistema de qualidade então não adianta você dar a mesma escada para todo mundo bom e para completar essa minha como é que a gente vai fazer isso como é que a gente vai lidar com isso tudo e eu gosto muito dessa eu estou trazendo coisas para mexer com o pensamento de vocês para para sair do lugar comum de pensamento né então eu gosto muito de contar essa história que uma vez um aluno perguntou para a famosa antropóloga Margaret Mead qual seria o primeiro sinal de civilização e a Mead explicou que o primeiro sinal de civilização seria um osso consolidado porque no reino animal se você quebrar a perna morre devorado por predadores o osso consolidado é sinal de que alguém cuidou de quem estava machucado né e aí eu vou trazer o pensamento do Franz DeWall tá que é um primatólogo ele ele estuda empatia ele estuda comportamento em primatas né e os primatas não teriam sobrevivido na selva se não andassem em grupos onde um protegesse o outro tá então como é que a gente vai fazer com todos esses princípios que eu discuti aqui com todos os as questões que eu coloquei né a gente vai ter que trabalhar cada vez mais em time porque ninguém detém todo conhecimento e quanto mais unido tiver os times com os mesmos focos melhor vão ser os resultados sem dúvida nenhuma outra coisa que só medir não melhora o processo a gente ficar medindo 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 a gente pode pesar todo dia que a gente não vai engordar se a gente não mudar a alimentação a gente não vai emagrecer se a gente não mudar a gente tem que alterar os processos não adianta ficar vendo as medidas medida medida né escolher o que medir e como medir pois medir custa caro enquanto a gente não tiver um sistema todo automático de medição medir custa então ser medido demais não quer dizer que você tem controle do seu sistema medir demais não quer dizer que você esteja medindo o que precisa a coisa certa para você fazer ações de melhoria né e uma coisa de que muita informação desorganizada é apenas muita informação desorganizada não é conhecimento né então você tem que saber porque o objetivo daquela informação para você organizar ela de uma maneira que a coleta seja adequada e que a organização dessa informação venha gerar um tipo de conhecimento que possa direcionar ações de melhoria dos processos né então as interações no sistema são complexas o sistema de saúde é o que a gente chama de sistema adaptativo complexo vai ficar cada vez mais complexo mais dinâmico e mais fluido e a gente vai ter que aprender sobre como lidar com o sistema complexo que não é aquele mundo do meu avô que tinha poucos pacientes e não vai voltar mais e a tecnologia vai ter receita por telemedicina vai ter são os riscos quais são os riscos da telemedicina né então a ciência dos fatores humanos eu acho que vai ser fundamental daqui pra frente porque ela mexe exatamente a uma ciência de estudo das interações humanas ela estuda a interação homem-ambiente luz-barulho ela estuda a interação cognitiva e emocional do ser humano com a equipe ela estuda as interações com as lideranças ela estuda a interação com máquina o design da máquina se dá viés cognitivo se dá viés de interpretação ela estuda interação homem-máquina homem-protocolo homem-modelo de gestão ela estuda a interação esse protocolo tá fácil de entender a usabilidade das máquinas a usabilidade dos protocolos então fatores humanos são os fatores ambientais organizacionais e do trabalho e as características individuais humanas que influenciam o comportamento no trabalho e uma forma que pode afetar a saúde e a segurança e qual o caminho então eu falei que precisa de trabalho em equipe eu falei que a gente vai precisar cada vez mais do conhecimento de fatores humanos e a gente vai precisar de entender sobre sistema complexo e qual é o caminho então o caminho é eu acho que um dos caminhos importantes nisso é aprender um com o outro formar redes de aprendizado compartilhado outro é investir em processos que aumentam a resiliência do sistema existe todo um estudo do Jeff Brathway do Ronagel de resiliência de sistemas e a gente precisa aprender isso e outro aplicar a ciência de fatores humanos para melhorar a qualidade dessas interações então a gente vai ter que saber desaprender muita coisa para aprender coisas novas e o segundo um é isso é aprender em rede outro é cuidar entender que é cuidar um encontro que quando você prescreve uma medicação ele tem que entender o que você prescreveu isso é super importante não é só ele tem que suas escolhas o paciente tem suas escolhas e isso leva quanto mais ele entender de saúde mais segurança e das medicações mais segurança vai ter então o letramento em saúde é uma coisa que a gente vai ter que cada vez investir mais as instituições que são que estão envolvidas em questões sociais tem que se comprometer com letramento em saúde também a gente está começando a fazer isso na gestão de qualidade é um componente estratégico importante na SPDM de incentivar o cuidado centrado na pessoa e analisar interações e cuidar desse encontro tanto de profissional com profissional do profissional como líder do profissional com o paciente a gente a gente estava numa estrada antiga e a gente vai para uma estrada que está sendo refeita e a gente vai ter que passar de eventos periódicos de semana da qualidade semana para hábitos de todo dia rodas de conversa nós estamos tendo roda de conversa esse assunto é sempre levantado em pauta um encontro sistemático para aprendizado institucional contínuo resultado por setor com resultado por time então em vez da gente analisar UTI pronto-socorro a gente analisa a linha de cuidado do paciente crítico é resultado do time que cuida do paciente crítico quem é o time que cuida do paciente crítico o laboratório a imagem o pronto-socorro o UTI e cuidar das relações entre os setores muitos indicadores a gente começou colhendo um monte de indicador e agora a gente está indo para o lado de vamos escolher poucos indicadores que deem a direção para a gente nas melhorias mas que a gente faça com consistência olhe para ele e os utilize para a melhoria do achismo para o pensamento científico o pensamento científico não é só no desenvolvimento de ciência aplicar no desenvolvimento de método de conseguir que essa ciência seja aplicada no dia a dia na prática relações desconectadas para relações de confiança para a gente ter uma identificação do risco dentro do sistema de saúde a gente precisa ter relações de confiança e isso precisa ser desenvolvido com método com treinamento com discussões com criar o espaço que é sistemático para essas questões e pronto estou à disposição para a pergunta eu tenho aí o e-mail se alguém quiser em meu LinkedIn e eu tenho um Instagram que eu coloco coisas que são de pensamentos e dou algumas sugestões de livros pronto Obrigada Maria você traz aqui muitos conceitos e muita informação que são bastante interessantes eu queria que você falasse um pouquinho você falou do mundo bunny e do mundo esse mundo que traz fragilidade ansiedade a não linearidade e se torna incompreensível para a gente e o mundo vulca que é um mundo volátil um mundo incerto um mundo ambíguo e complexo eu queria falar um pouquinho como que a gente enfrenta tem alguns autores o próprio Allan Kern fala algumas coisas com relação como devemos responder o que devemos fazer para nos adaptarmos e também dar um salto de toda aquela questão que você falou de algumas mudanças que precisamos fazer para enfrentar toda essa essa questão e enquanto você faz a fala e vou checar a gente deve ter chegando perguntas então não é uma tarefa fácil porque como Cabreira fala a gente tem angústia a gente não quer sentir angústia a incerteza nos traz um sentimento de desconforto e a gente busca pela ciência um nível de certeza o que a gente busca é o nível de certeza daquela efetividade daquela medicamento a gente foi aprendendo na cabeça que a gente precisa ter certeza e com risco é a mesma coisa então muitas vezes o que eu vejo nas instituições por exemplo é a busca pelo risco zero então vai vou buscar o risco zero só que o risco zero ele na realidade ele não existe ele não vai existir na realidade por quê? porque o risco você vê dentro do sistema de saúde o risco está vinculado a doença de base do paciente tem influência da doença de base do estágio que está a doença de base das interferências das comorbidades da cultura dele ou seja é um nível de complexidade muito grande que já tinha inerente a essa a essa indústria da saúde ou a essa atividade da saúde é uma complexidade que sempre teve porque o ser humano não é que nem um avião que você fabrica um avião e é todo igual cada ser humano vai ser diferente bom a gente está vendo isso com as medicações com o estudo genético da resposta às medicações então nesse novo mundo eu acho que a gente tem que como o Michael Walter fala ensinar as pessoas a pensarem de forma crítica a pensar sobre isso a pensar sobre a ambiguidade a pensar sobre escolha de risco que no fundo a gente está sempre escolhendo eu sempre falo assim quando a gente vai dar qualquer medicamento eu achei muito engraçada essa história da vacina porque qualquer medicamento que você dá você tem um risco inerente ao medicamento não existe medicamento com risco zero e aí você está escolhendo entre os dois riscos o que a gente faz na vida o tempo todo é escolher entre os dois riscos e nesse mundo que está agora a gente vai ter que cada vez mais entender isso as escolhas de risco e mais a população a gente vai ter que ter ações de letramento em saúde porque senão vai a informação não vai chegar desorganizada a internet leva uma informação desorganizada pouco criteriosa e a gente vai ter que aprender e a população aprender os canais onde tenham informação de qualidade para eles então eu acho que o segredo é a gente ensinar de novo a repensar como 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 lidar com as coisas nesse mundo eu acho que é isso falei muito desculpa não estamos aqui é para o Liovi temos uma pergunta qual seria o melhor método para engajar o profissional do clima institucional a engajar o profissional é você começar a escutar ele primeiro em vez de você falar primeiro você escuta primeiro então você chega lá embaixo e fala assim o que você está tendo de problema eu queria entender aqui fica lá entende escuta ele olha o trabalho dele pergunta 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 né para poder entender a complexidade da realidade dele o que tem na cabeça dele né e depois você constrói junto com eles você tem que e aí que vai o que eu falei tem que ter uma liderança que crie um espaço para que se discuta os riscos né e aí você vai essa liderança junto com eles você define com eles o risco você mentora mentora é ajuda eles mapearem o risco junto com você né depois que você mapeou o risco né por exemplo eu fiz mapeamento de risco uma vez com a turma da UTI do aparelho de ventilação mecânica tá você vai colocar um um paciente em ventilação mecânica você mapeia o risco da utilização daquele equipamento né então porque as pessoas têm que entender que risco não dá para você chegar numa unidade mapear todos os riscos da unidade de uma vez você vai ter que segmentar eu mapeio o risco daquele grupo de medicações eu mapeio o risco daquele ventilador eu mapeei junto com eles eles adoraram fazer porque eles estão interessados nisso também aí depois que você mapeou você pede eles para notificarem as coisas que precisa e aí você vai fazendo processos de melhoria de utilização de notificação para vocês etc eu acho que envolver é construir junto e ver o que eles precisam também você chegar lá com a a receitinha de bolo montada para a vida dele o ser humano é muito difícil ele se envolver é isso obrigada temos mais um questionamento aqui o Alan quer que foi nosso palestrante na terça-feira que tem legal que bom você está aqui obrigada da sua presença ele está aqui prestigiando ele pergunta como trazer mais inovação para a saúde mais inovação como a Amy Anderson fala abrindo espaço para ideias aí você pode tem ferramentas de qualidade para isso a gente faz diagrama de afinidade no diagrama de afinidade quando a gente pede para pôr os post-its a gente pede para um conversar com o outro aí vem ideias a gente fez um projeto há pouco tempo do IHAI junto com o Sírio Libanês que eu tive a honra de estar junto com eles a gente fez a gente fez um projeto chamado Reconectar nas em sete hospitais que participaram foram 583 ideias novas 300 a gente conseguiu implantar que eram ideias simples eram às vezes coisas de colocar uma cafeteira em algum lugar que para eles ia ficar melhor para pegar para não atrapalhar mudar o lugar que dá prescrição são ideias simples então tem ferramentas além de design thinking que a gente implanta e principalmente simples é montar grupo de escuta grupo de conversa vamos fazer um grupo de conversa de segurança que horas que é o grupo de conversa de segurança você não precisa passar lá todo dia e ser achata de falar alguém tem notificação hoje não não precisa fazer isso é muito mais produtivo você abrir o espaço para escutar as pessoas a notificação é uma consequência de uma cultura não uma obrigação obrigada está anônimo mas acho que temos um questionamento quais são as melhores estratégias para implantar ações de melhoria em unidades com pronto-socorro de alta demanda de paciente PS de porta aberta bom PS de porta aberta é LIM você primeiro tem que implantar o LIM e fazer um gerenciamento de leite você ter um foco no gerenciamento de leite é importante porque você primeiro precisa organizar porque a primeira coisa que acontece no pronto-socorro é desorganização de atividades o que é desorganização de atividades você tem uma salinha de medicamento que é longe do lugar onde você pega o medicamento então a enfermeira sai daquele lugar e vai lá do outro lado para buscar o medicamento isso é desorganização de atividade então o LIM é ótimo para isso ele se organiza primeiro tudo então no pronto-socorro a primeira coisa que você precisa fazer é organizar as atividades depois você precisa esvaziar o pronto-socorro e o esvaziamento do pronto-socorro tem a ver com a rotatividade de leito interno do hospital quando é pronto-socorro que é unidade de PA sem hospital pronto-atendimento sem hospital puro você tem que fazer um trabalho com a rede para diminuir o número de pacientes críticos que fica no pronto-socorro que no SUS os pronto-socorro são cheios de pacientes críticos por causa de falta de leito em UTI então uma das coisas qualidade de qualquer hospital super importante é o gerenciamento de leitos você fazer esse trabalho de time para que o paciente não demore lá dentro do hospital eu acho uma alta sem necessidade um risco desnecessário então você pode caracterizar como incidente não com evento adverso porque você não caracteriza dano pelo OMS mas você influencia negativamente você aumenta o risco do paciente o que não é correto eu gostaria de só reforçar pessoal nós temos um formulário para a presença para o registro de presença e ele ficará aberto somente enquanto a gente estiver online então todos prestem atenção no PIR onde você faz a pergunta tem um link antes de passar para mais uma pergunta um comentário aqui do Gilberto e da Jaqueline eles acreditam que engajar o profissional começa com a mensagem dos líderes sobre o trabalho proposto e conhecer a opinião dos liderados sobre ele eu acho que eles estão falando aí da importância da alta gestão estar engajada dentro do todo o processo e que isso fortalece a gente fazer melhorias e ter sucesso com elas mas deixo comentário para você também eu vou eu vou falar talvez as pessoas ou seja não muito muito assim que não gostem muito do que eu falo não sei se politicamente vai ser mas eu vou falar uma coisa que eu acho eu acho que já devia ter lei que obrigue a alta direção a ter cursos de alguns aspectos de sistema de saúde principalmente de qualidade de segurança porque eu acho que falta conhecimento na alta liderança às vezes mesmo eu acho que do mesmo jeito que eu tenho que fazer curso para ser médica eu acho que a pessoa tem que fazer curso específico para saber o que é uma notificação porque o que eu noto às vezes é que eles confundem por exemplo um gerenciamento pós comercialização de uma gestão de risco de processo interno e o que é importante fazer o que e eu noto também que tem isso que saber a importância desse núcleo de segurança por exemplo saber a importância de ter um movimento para melhorar a cultura de segurança institucional a cultura de segurança como eu falei não é obrigar as pessoas a notificar isso não é a cultura de segurança cultura de segurança é as pessoas entenderem a importância da notificação essa é uma cultura de segurança Obrigada Maria mais uma colocação do Alan ele pergunta quais são as competências tecnológicas fundamentais para que a gente se mantenha competitivo e à frente das transformações as competências são a gente divide estrategicamente em competência em hard skill e soft skills que é competência técnica e competência sociocomportamental então e tem competência de gestão porque aí para os gestores tem competência de gestão para o profissional tem a competência técnica ou seja eu sou enfermeira eu preciso saber passar um cateter bem eu preciso saber passar fazer um curativo bem feito eu preciso eu tenho as questões técnicas aferir dar sinais vitais eu preciso saber identificar um score de deterioração isso é uma competência técnica da enfermeira eu preciso saber quais são os sinais de uma sepsis é tudo conhecimento técnico conhecimento habilidade sociocomportamental eu sei trabalhar em equipe eu tenho treinamento de como dar notícias ruins para o paciente eu tenho treinamento de como lidar com conflitos na equipe eu tenho noções de bioética eu tenho eu sei protocolo de comunicação de de situação crítica né porque muitas vezes tem uma situação crítica a pessoa vai lá e comunica e o outro não entende que é crítico porque se é prolixo tipo assim a enfermeira chega para o médico e fala assim ah olha só o paciente não está legal o médico não vai dar importância para aquilo ah ele não estava mesmo legal de manhã mas se ela chegar e falar assim olha eu estou preocupada porque a PA abaixou porque a frequência cardíaca está muito alta porque ele está com esse e esses sinais é uma informação assertiva então tem muito treinamento de comunicação porque tem muito evento adverso por deficiência de comunicação né é isso então essas são as competências competências tem a competência de auto auto percepção também né que a gente chama de metacognição essa competência é criada com treinamento de fatores humanos que é para a pessoa saber que ela tem limites então na aviação os pilotos são treinados para saber que eles têm limite cognitivo que se eles ficarem sem dormir eles vão errar mais que se eles ficarem sem comer eles vão errar mais eles têm eles sabem eles não bebem antes de um voo porque eles sabem que o álcool tem a altera em a capacidade todas as capacidades cognitivas em doses bem baixas motora todas mesmo em nível cérico bem baixo por isso que é proibido dirigir e na saúde não o cara toma um porre e vai trabalhar seis horas da manhã então a gente não é treinado nisso então isso que vai precisar para o mundo que vem o treinamento de habilidades sociocomportamentais que tem a ver com essa ciência de fatores humanos com a capacidade de interação comunicação e tem a ver com a percepção do risco a gente desenvolve percepção do risco com metacognição porque a gente é muito ruim de perceber risco para vocês terem noção como o ser humano é ruim de perceber risco a gente tem medo de avião e não tem medo de carro só que a maioria dos acidentes da mortalidade é muito mais acidente de carro do que de avião a gente não tem medo de ir para uma estrada sendo que a mortalidade por causas externas na estrada é imensa muito interessante essa questão a gente durante os cursos que a gente faz uma das primeiras coisas a entender essa questão do risco a questão da percepção do risco aqui tem duas duas colocações como pergunta eu acho que eu vou fazê-las juntas porque acredito que elas estão interligadas a primeira fala que quando a alta gestão alta direção não entende que a criação da cultura da qualidade e segurança começa com ela e a outra é quando a instituição tem a cultura de pouca segurança psicológica acho que elas estão aqui ligadas é então na verdade a alta direção fica eu não culpo elas de não não ter essa noção do risco porque é muito difícil o ser humano ter a noção da realidade da ponta tá muitas vezes mesmo a média direção não consegue se colocar no lugar do funcionário eu vou dizer nem é só a média direção vou contar uma coisa para vocês que eu graças a Deus dei plantão muito tempo na minha vida eu fui plantonista de neonatologia em UTI não natal muito tempo e fui também gestora de uma UTI não natal então o que que eu via eu ficava no plantão de quinta quando eu chegava de manhã eu percebia que as pessoas que estavam evoluindo elas não sacaram a realidade do plantão né então elas ficavam reclamando de coisas que no plantão não conseguia que a gente não conseguiu fazer né por causa da situação e muitas vezes você não consegue escrever no prontuário tudo que a pessoa tem dúvida né porque você não entra às vezes você não sabe a dúvida do outro então mesmo que você passe um plantão bem feito por exemplo a unidade que eu trabalhava tinha 40 bebês de alojamento conjuntos outra coisa passa então o ser humano tem muito pouca capacidade de falar não deve ter acontecido alguma coisa que ele não escreveu aqui isso entendeu ele não vai fazer isso ele vai julgar o outro né e o autodireção a liderança faz isso autodireção faz isso um colega faz isso com o outro porque isso é comportamento humano por isso que eu tô falando pra gente lidar com risco na saúde a gente tem que entender muito de comportamento humano muito mais do que a gente entende né e nesse sentido né que eu falo que algumas coisas como cinto de segurança cinto de segurança se a gente fosse fazer todo mundo entender o risco do cinto de segurança e usar porque tem consciência de risco a gente ia ficar esperando então a gente põe uma lei né todo mundo usa e pronto por quê? porque tem uma repercussão social que é enche as UTIs de pessoas com né tem uma repercussão social né pra pessoa pra família né as vezes é um quem dirige o carro muitas vezes tá toma conta de uma família quem quem se machuca né então a gente faz uma coisa uma lei por isso que eu acho tinha que ter lei pra 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 alta direção ter treinamento disso eu acho muito importante na saúde qualidade e segurança olha tem que o que que é núcleo de segurança por que que tem um núcleo de segurança por que que tem prática de segurança quais são os protocolos como que eu determino por exemplo as instituições não tem o mesmo protocolo né uma instituição de transplante por exemplo que a porta é fechada não tem as vezes não tem pacientes de de AVC lá dentro né vai ter são outros protocolos né unidade de psiquiatria por exemplo crônica a pulseirinha não é a coisa mais importante de segurança porque você tem paciente que tá lá 30 anos né você pergunta pra ele o nome na hora de dar a medicação ele fica bravo ele fica super bravo você está me desrespeitando você não sabe meu nome paciente é então assim você tem que adaptar né essa adaptação precisa do entendimento e não da obrigatoriedade só e esse entendimento é principalmente da alta direção Alan você tem toda razão é a consistência da implantação de qualquer sistema de qualidade e segurança em todos os níveis é altamente dependente do quanto a alta direção entende disso é linear é uma coisa impressionante é eu que acompanho várias instituições mas é muito nítido isso né e eu acho que precisa treinamento específico eu acho que a gente não aprende isso na faculdade de medicina e uma grande parte das diretorias são médicos por exemplo obrigada querida quando a gente fala de alta gestão eu acho que a gente também verifica que a questão da gestão da saúde né começa lá pelo gestor da saúde e a gente sabe que não é necessariamente a pessoa mais qualificada que está né trabalhei trabalhei muito tempo com na área de gestão tanto no ministério da saúde inicialmente com gestão básica e depois né na na descentralização e a gente enfrenta isso né de repente uma equipe uma equipe está engajada e e a e decisões que são muito importantes né a questão da própria política em si é deixa eu deixa eu só completar só para dar um exemplo para vocês quando a gente cria uma comissão de ética médica numa instituição o CFM cobra o CRM de São Paulo mas eu acho que todos o CFM cobra dessas pessoas que constituem o grupo tem um curso fixo para fazer eles são obrigados a fazer um curso que é de ética médica né então eu acho que para alguns cargos eu acho essencial ter uma educação continuada na Inglaterra para eles têm os GP's que são contratados os médicos de família deles né eles têm que apresentar um pool de educação continuada todo ano eles têm que mandar senão eles não podem clinicar né então eu acho que é isso algumas coisas eu acho que no mundo VUCA tem que ser obrigatório aprender quem não procura a sociedade tem que cobrar porque a sociedade as ações dessa pessoa vai ter um impacto muito grande social eu acho que é isso a sociedade tem direito de cobrar isso não acho isso quase um questionamento a Juliana Farias que é do a Seca Margo né ela pergunta quais estratégias essenciais para a gente fazer a descentralização do trabalho da qualidade sair da equipe de qualidade tornar o time só influenciador e menos executor nossa Juliana olha primeiro tem que ter estratégia escrita de matriz de responsabilização né o que que cada um é responsável então por exemplo eu dirijo isso ah eu vou puxar eu vou puxar a sardinha do do meu chefe o primeiro hospital que eu trabalhei como coordenadora da NEL o o doutor Nassime o meu chefe fazia isso ele ele falou assim não a qualidade não é não é um setor todo mundo todo coordenador tem que fazer gestão da qualidade então eu tomava conta da gestão da qualidade do berçário eu apresentava os dados eu falava quais eram melhorias eu falava quais os riscos maiores né eu respondia pelo serviço que eu estava tomando conta então uma das estratégias Juliana que a gente fez que é muito legal a gente monta fóruns para os líderes dos locais primeiro a gente monta matriz de responsabilização com a alta direção tá o coordenador do berçário se for firma que eles falam serviço prestado não pode ter coordenador tá então você cria uma matriz essa ela tem que se você contrata alguém para fazer alguma coisa você tem que cobrar resultado então quem que vai ser o responsável né por apresentar os resultados né e aí você define como você quer que apresente esses resultados geralmente a gente faz um powerpoint estruturado e ó você vai apresentar produção você vai apresentar esse indicador de qualidade e aí você monta uma reunião e ele apresenta para a instituição o setor dele então a prestação de conta na indústria que não é da saúde é uma coisa normal né eles fazem reunião com a alta direção e cada setor da instituição presta conta dos indicadores daquele setor né então é isso a maneira de você de você capilarizar e não ficar na ilusão que um setor pequeno vai tomar conta da qualidade da instituição toda é você criar uma matriz de responsabilidade e chamar ele para responsabilização responsabilização é você chamar a pessoa para olhar para aquilo analisar aquilo e dar uma resposta para você né então ele vai fazer isso numa um evento de prestação de conta que você pode dar um nome mais bonito e menos persecutório que é um evento de apresentação das unidades né e você tem que fazer isso sistematicamente não pode ser uma coisa uma vez por ano você tem que primeiro você faz duas vezes faz uma vez como ensaio e você pega como exemplo os early adopters do Potter assim você tem gestão de mudança né do Coller você tem gestão de mudança e a gestão de mudança é o seguinte você pega os coordenadores das unidades que que são mais envolvidos e começa por eles né então você pede ele para apresentar é por exemplo você faz uma reunião com todos os ortopedistas aí você pede para um ortopedista apresentar o protocolo de fratura de fêmea no idoso e aí ele vai apresentar o protocolo que ele fez de melhoria e os outros vão ficar nossa olha aquele coordenador apresentou eu também vou fazer do meu você puxa os outros né é assim que a gente faz a gente faz com a gente chama de os fofinhos os fofinhos são os que engajam primeiro e a gente usa ele de exemplo e cria uma situação para aparecer o bom trabalho que ele fez e a gente estimula pelo lado bom das pessoas né a gente estimula os outros né a punição geralmente no ser humano não funciona muito tem todo um estudo disso na verdade quando você pune você vai a pessoa vai reprimir né por exemplo a pessoa não está fazendo nenhuma prática de segurança aí tem punição né aí ela vai passar a fazer só que ela faz um checklist sem prestar atenção no checklist eu já peguei checklist de coluna com lateralidade né então a pessoa pode fazer um checklist sem prestar atenção né então nas ações humanas você tem que criar você de novo a cultura é o entendimento da importância da prática de segurança não simplesmente fazer a prática você pode o paciente pode estar com pulseira né você olhar a pulseira e tá tão distraído que você olha mas não olha sabe quando você olha uma coisa e não olha a gente faz isso às vezes né então você tem que entender a importância da prática de segurança não adianta a gente não vai conseguir mudar as coisas se a instituição não entender isso e aí eu acho que é ir na ponta ter matriz de responsabilização escutar a ponta perguntar envolver na hora que você reúne para ele com eles e pergunta assim o que que eu quero saber o que que é importante para vocês né eles têm uma resposta muito boa né eles respondem por exemplo você pensa que é só salário mas não eles respondem muita coisa que não é salário sempre o salário vem eu não tenho dúvida né porque todo mundo quer mais salário né nós também todo mundo né mas então ele sempre vai estar né mas ele não se resume a isso quem pensa que se resume a isso está muito enganado a gente tem necessidades emocionais muito superiores muito muito né significativas de propósito e outras coisas que a gente tem que puxar isso das pessoas inclusive é aqui a gente tem recebido muitas parabenizações concordância com as falas né na questão da da de qualificar a alta gestão né e é pedido aqui uma sugestão quando você fala de letramento de saúde como fazer letramento de saúde ai minha paixão isso é tem que ter movimento da instituição assim de às vezes filme vou colocar filminho porque hoje filme é uma coisa razoavelmente fácil de fazer eu mesmo fiz um filminho de segurança do paciente só que você faz um filminho para os pacientes e coloca em algum lugar para eles verem numa sala de espera aí você faz filme sobre hipertensão sobre diabetes né numa sala de espera do ambulatório que vai estar atendendo isso você faz cartaz né bota cartaz lá então você pode fazer um mês de diabetes outro mês hipertensão né você você pode trabalhar assim se você quiser fazer uma coisa mais sofisticada faz um programa com as escolas da região né então você pode pedir todo médico pediatra vai voluntário em escola se você pedir e aí ensina as crianças o que é hipertensão o que é diabetes né ajuda as escolas locais municipais tem você pode fazer parcerias né com os núcleos sociais em volta né e os médicos dão dão conhecimento né todo mundo tem um viés de fazer alguma coisa voluntária sabe você pede uma vez outra outra vez filma no celular alguém uma entrevista né coloca o celular e filma uma entrevista hoje fazer filme é tão fácil né e passo nas escolas né tem um monte de jeito de fazer né imprimir coisa eu não sou a favor que eu sou a favor eu sou super não papel né mas você por exemplo você fazer um banner é legal às vezes né de alguma coisa em algum ambulatório né aí no ambulatório que vai aquele assim porque o letramento em saúde é alguma coisa geral pra todo mundo né das coisas mais importantes das doenças mais importantes de vacina da importância de vacina então por exemplo você fazer um letramento pra mãe que acabou de ter o bebê da importância de vacina é super importante isso né ou seja ela vai escutar uma uma fake news e ela vai pensar duas vezes não no hospital aquela pediatra super boazinha falou que né eles estão todos falam isso né então e aí vai passando de um pro outro né o conhecimento o conhecimento real né então entender de vacina que vacina tem efeito colateral mas protege todo mundo né que é uma proteção social como que funciona isso é letramento de saúde né eu faço minha parte eu ponho no facebook meu face de vacina na época teve bastante explicação e tem até hoje vacina é um pacto social de erradicação de doença né não é uma coisa individual né então é isso é muito interessante essa questão né eu a gente acompanha você e a gente tem aqui algumas sugestões mas antes disso eu vou colocar é uma é uma pergunta um pouco desabafo sugestões de como fazer escuta conversa com colaboradores a fim de avaliar problemas oportunidade de melhoria diante de uma uma correria diária de um setor alta direção não autoriza banco de horas é para conversa fora do horário de trabalho acho que ele está falando aí da complexidade como lidar né com essa questão que vai trazer um avanço para a gente mas que está limitado né por uma essa complexidade que a gente tem dentro do sistema de saúde é é difícil mesmo porque os funcionários eles estão eles estão sempre muito atarefados né agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu também notei é assim quando é importante quando a gente percebe que é importante para a gente a gente arruma um tempinho né por exemplo tempinho para o bolo do aniversário sempre tem né não vai faltar né das pessoas que a gente gosta né então assim é tempo é uma coisa muito muito tem tem o que não é relativo mas tem relativização sim né então eu acho que dependendo a maneira que aborda é porque da ponta o que eu percebo é que as pessoas mais cobram do que escutam né a hora que ela perceber que você está escutando que vai levar em consideração ao que ela está escutando e isso ser um programa institucional eu acho que é diferente né eu acho que não pode ser uma coisa individual tem que ser uma proposta institucional por isso que a alta direção é importante tem que qualquer programa para ser implantado tem vai facilitar muito se a alta direção assume aquilo né então tem que montar um projeto e monta projeto pequeno você não vai fazer na instituição toda a gente tem alguns princípios na ciência da melhoria que são fundamentais um deles é a gente sempre começa pequeno você vai testar um aparelho novo em pouco paciente e ver como que é você vai testar um modelo novo uma ferramenta nova de qualidade a gente testa pequeno faz o que a gente chama PDSA que é testa anota tudo como foi o que pode melhorar testa de novo anota e é um aprendizado tipo eu tenho uma hipótese que esse formulário vai funcionar eu testo uma pequena para poucas pessoas vejo se funciona altero tudo que tem que autorar e pergunto para elas vou perguntando tá bom para preencher você consegue preencher tudo isso com o tempo não adianta eu pôr um formulário com um monte de questão que ele vem todo vazio não funciona então eu tenho que entender com eles quais são o que eu preciso saber para gerenciar acordar com eles que aquilo que a gente vai gerenciar é importante para melhorar assistência e testa pequeno então tem dois conselhos aí um escutar eles perguntar eles dois ter um programa é melhor se não tiver um programa começa pequeno pelas unidades que mais aceitam não tenta pôr nada na instituição inteira começa com gestão de mudança começa com o que os aceitam melhor o que os aceitam melhor você começa a fazer um trabalho e depois chama os outros e mostra olha que legal o trabalho que eu fiz nessa unidade e aí você mostra e aí os outros aí vão é sempre assim 15% vai adotar rapidamente 25% vem depois e tem uns que nunca vão adotar e aí esses assim tem duas opções ou a direção acha que dá ou não dá ou você obriga ou ou deixa ou não tem importância entendeu aí vai dar alta direção é conduta na alta direção não tem jeito mas sempre tem os que vão aceitar rápido e você começa por eles é essa minha sugestão eu decidi passar para mais uma pergunta vou colocar duas colocações do Alan na primeira ele fala que alguns hospitais tratam eventos adversos como acidente de avião que é um problema inaceitável que precisa ser investigado para mudar a política e outros hospitais o tratam como acidente de carro apenas uma tragédia de uma área de risco mas não preveníveis em última instância e ele completa que essa diferença de atitude pode ter um grande impacto na frequência com que esses erros ocorrem e pode determinar se os pacientes vivem ou morrem ele quer que eu comente eu acho que foi mais uma colocação vamos passar para uma pergunta como melhorar a qualidade da informação das notificações isso é super importante porque teve um movimento muito grande de aumentar o número das notificações porque isso ia melhorar a cultura de notificação e número não é qualidade então o que que aconteceu em todos os hospitais aconteceram isso tem hospital que tem 600 notificações e as notificações são o nível eu vou contar uma para vocês que é uma das mais chocantes que eu já escutei a nutricionista estava comendo frango peito de frango enquanto foi servido no almoço salsicha para todo mundo essa era a notificação de incidente de segurança do paciente aí a alegação por que que pode ser porque o funcionário vai se sentir menosprezado porque a comida dele é diferente porque eu não sei se a nutricionista tem alergia a salsicha mas se você tem alergia você pode pedir um outro alimento qualquer funcionário tem direito depois assim eu não sei se ela está com alguma dieta restritiva de colesterol que não pode também assim mas não é né e assim atraso de medicamento todos os sistemas de notificação são abarrotados de atraso de medicamento assim você tem uma farmácia com duas pessoas para entregar dose unitária para três enfermarias né elas vão atrasar porque tem intercorrência qual que é o nível de prescrição extra que tem indo para a farmácia então você tem um sistema né que está desestruturado e você vai ter que responder notificação por notificação como se fosse um incidente resolver um por um né então o que eu acho que aconteceu em vez das pessoas entenderem a função do sistema de notificação né qualificar o reporte que foi o que a aviação fez tá você qualifica a notificação né você qualifica como mudando o modelo de perguntas vocês conhecem como você pergunta é como a pessoa responde né como você pergunta é como a pessoa responde então a gente está fazendo todo um estudo de sistema de notificação para mudar as perguntas porque conforme as perguntas e se você tratar todo incidente como alguma coisa grave né você vai você não vai conseguir trabalhar você vai precisar de um setor de 20 pessoas na gestão de qualidade que a gente não tem né então a gente usa a matriz de LARP não é só a gente que usa a aviação que tem um nível de confiabilidade de uma queda em 100 milhões de 10 milhões de voos né uma queda um evento com óbito em 100 milhões em 100 mil voos né em 10 milhões de voos né é é uma confiabilidade absurda eles não tratam todos os incidentes tá eles fazem matriz de LARP o que é matriz de LARP é você multiplicar a probabilidade daquilo voltar a acontecer com a gravidade daquilo então quando você não tem recurso você saber usar uma matriz de LARP saber fazer um mapeamento de risco bem feito é muito importante por quê porque se você tentar diminuir todos os riscos você vai muitas vezes deixar os riscos mais importantes que tem mais chance de repetir sem tratar devidamente então eu não acho que tem que tratar todo evento adverso como trata os acidentes na aviação deixa eu explicar para vocês os acidentes da aviação nem todos eles têm ações na hora que você entra no cenipa tem muito acidente que eles falam eles analisam o acidente não tem ação para fazer a gente é como se a saúde acha pôs na cabeça que todo evento tem que ter uma ação aí fica ação de treinamento ação de treinamento assim esses treinamentos isolados pessoa por pessoa não tem função né outra coisa dos eventos que eles analisam por exemplo quando tem óbito né eles aí fazem análise mais profunda né então quando tem um incidente que é grave ou uma situação com potencial de risco muito grave o que é um potencial de risco muito grave precisa morrer para você achar que é grave não você está avaliando o risco não despecha às vezes morre e é uma coisa que nunca mais que não é uma falha de processo que nunca mais vai acontecer né morre porque o paciente estava muito grave né mas que em outra situação nunca morreria e às vezes deu sorte daquele paciente não morrer mas aquele erro tem um potencial de risco altíssimo por exemplo uma troca de bolsa de sangue troca de bolsa de sangue é grave independente se o paciente morreu ou não então eu não vou analisar evento porque o paciente morreu eu vou analisar evento porque aquele risco potencial é grave e como você avalia risco potencial pela matriz de ANARP então realmente eu a gente não avalia não a gente tem que no sistema de notificação qualificar notificação e é isso que a gente está tentando fazer agora depois de muito bater a cabeça que a gente bateu muita cabeça a gente está tentando qualificar os coletar de uma forma mais adequada por exemplo lesão por pressão a enfermagem coleta na unidade porque ela tem que acompanhar aquele paciente um núcleo de qualidade não vai conseguir acompanhar e depois o núcleo de qualidade monitora esse acompanhamento que elas fazem né então é tudo matriz de responsabilização ver onde é mais fácil coletar quem que é o responsável pelo gerenciamento disso e não colocar tudo no núcleo uma responsabilidade que ele não vai conseguir ter nem vai conseguir levar e aí fica uma coisa às vezes fake para inglês ver quando vem alguém você mostra que está feito mas não tem melhoria não tem análise crítica não tem um gerenciamento mais profundo do sistema de segurança tem algumas colocações da Marisa Lisboa eu vou resumir ela começa concordando com a questão da educação continuada faz sugestão de que essa educação não seja por estágio mas contínua fala de uma possibilidade de a gente fazer discussões e debates para modificar nosso sistema eu acho que aí a gente a academia tem esse papel muito grande mas nós enquanto Rede Sentinela trabalhando com essas instituições a ideia que a gente faça esse trabalho contínuo e que abram espaços futuros para que a gente tenha discussões que enriqueçam com a experiência de cada instituição ela fala também posteriormente estou resumindo é melhorar uma qualidade da nossa atuação eu acho que ela está contribuindo com isso vindo de acordo com as suas palavras deixa eu ver quem foi pediu sugestão de literatura sobre a ciência dos fatores humanos é a Juliana do Asecamar Ah tá então tem não tem literatura em português mas tem livros ô Juliana se você puder me escrever um e-mail eu deixei meu e-mail aí eu te mando eu tem fatores humanos de tem um site que é do inglês do grupo inglês que eu posso passar para vocês né que ele tem vários materiais lá bons de fatores humanos o NHS tem dois documentos lá no no site deles também de fatores humanos muito bom é para a saúde ainda específico o livro tem pouca coisa tá tem para a indústria né quem usa essa ciência é aviação a usina nuclear a usina de petróleo e indústria automotiva tipo aqueles trens que são super perigosos tem acidente são o que a gente chama de indústria de sistemas críticos né que a saúde é uma e só tá descobrindo faz pouco tempo eu acho é porque a gente salva muito mais como eu mostrei no gráfico a gente salva muito mais do que dá problema né graças a deus né então agora que a gente tá refinando esse entendimento né a gente fica focando em fazer sobreviver né diante do adiantado da hora né vamos pra última pergunta passar a palavra pra Cássia nossa gerente geral e eu fui alertada aqui que eu coloquei Leonardo como gerente geral né acho que é porque ele é geral na rede sentinela o Leonardo é nosso gerente né há alguns anos gerente da GHBio né que é aquela gerência onde temos muitos produtos motivos né e na qual rede sentinela né está sobre a gestão do Leonardo né e a Paula pergunta né como é o nome da matriz eu acho que é a matriz de priorização são então vamos pra última pergunta e passo a palavra pra Cássia e pro Leonardo caso tenha interesse a matriz é a LARP A A L L A R P você colocando no Google aparece um monte de material sobre isso né mas tem na na ISO também nos documentos da ISO tem a matriz de LARP então agradeço a todos que estão nos assistindo ao aos os parabéns extensivos à palestrante e ao evento um abraço pra Gênova da Divisa Bahia que que mandou um abraço aqui a ao Alan que está nos assistindo e a todos né todas as instituições e vigilância sanitária é passo a palavra pra Cássia pra gente fazer um encerramento Olá pessoal é doutora Maria Dola Bela muitíssimo obrigado por essa apresentação ela se encaixa não só pra área de saúde eu acho que é é pra qualquer discussão que a gente tem hoje de gestão que inclui gestão de pessoas inclusive eu acho que é um é um é um aprendizado e tanto e eu queria destacar aqui é é alguns pontos que eu acho que é é fala diretamente com esse momento que a gente está vivendo né de sair de um pós-pandemia que teve um impacto enorme para os profissionais da saúde a população como um todo mas para os profissionais da saúde que tiveram ali na linha de frente que fala também com essa nossa proposta de rede né de trabalhar em rede e e saber aí aprender o com o outro que é o se sentir parte né que você é muito bem colocou eu acho que esse é o grande desafio da gente conseguir mobilizar cada uma desses colaboradores né aí da rede sentinela os colaboradores que fazem parte que constrói isso todo desde quem lá no início vai captar ou vai fazer alguma identificação de evento diverso até a alta gestão para que eles façam parte e consigam trazer essa eu adorei a fala que a gente tem sempre um propósito né a gente tem que conseguir alinhar o nosso trabalho com o nosso propósito porque senão vira simplesmente eu costumo dizer um cara crachá sabe que você está só ali dando check check e para de identificar que ali você tem um ser humano você tem uma pessoa e para além de serviço de saúde mas essencialmente no serviço de saúde então esse sente parte eu acho que é o nosso grande desafio né de conseguir fazer com que o profissional de saúde consiga entender o impacto do trabalho dele ainda que ele seja o profissional de saúde lá o administrativo que está recebendo o paciente lá no final né na recuperação daquele paciente na alta daquele paciente em todas as etapas aí que perpassam a questão de segurança e de qualidade e a pandemia traz essa sobrecarga de trabalho emocional então trabalhar essas habilidades né essas soft skills talvez seja algo essencial nesse momento a gente sabe que tem pessoas que tem competências técnicas excelentes e que tem bem poucas competências soft skills né competências ali sócio-comportamentais e conseguir trabalhar essas duas frentes é muito importante e essa gestão de equipes eu acho que é é um dos pontos cruciais para a gente chegar e você fala muito bem a gente tentar alcançar resultados por time né a gente conseguir por linha de cuidado a gente conseguir olhar o todo né porque quando você trabalha com o time você olha o todo e a gente sai um pouco daquela questão que é muito comum do ser humano como você bem colocou de culpabilizar não eu fiz até aqui e se não deu certo foi porque se na transição não deu certo o outro não relatou bem ou se o outro que não pegou bem que não entendeu bem que eu coloquei e a gente sai disso para ter um objetivo comum que é a segurança do paciente né e um ponto de destaque eu queria colocar eu trabalhei muito na época da nossa outra copa ainda né em toda a discussão na época do Ministério da Saúde da implementação do Plano Nacional de Emergência de Saúde Pública a gente nem imaginava que teria uma pandemia e um dos e trabalhei uma época muito próxima inclusive com os militares que já tem uma dentro do QG né eles faziam toda a parte de segurança QBRN de químico biológico radiológico nuclear e eles tem uma coisa muito forte de lições aprendidas né então e lições aprendidas implica em você que foi um ponto que você abordou muito bem saber desaprender porque tem hora que a gente tem que parar e dizer assim olha temos 20 anos de rede e aí fazendo um paralelo com a rede tem 20 anos que a gente faz isso mas talvez a gente tenha que fazer diferente por agora então acho que esse é o grande desafio que a gente que eu gostaria de colocar aqui para todos nesse comemoração de 20 anos chegamos até agora mas vamos ficar sempre com essa sementinha da gente se reinventar da gente se inovar e da gente também aceitar que às vezes a gente vai ter que desaprender que a gente vai ter que fazer diferente do que a gente fez com êxito às vezes inclusive né nos últimos 20 anos então muitíssimo obrigada sua palestra foi excelente me trouxe eu fiz muitas anotações aqui para mim inclusive como gestora e esse foco que a gente tem que trazer para dentro viu Léo da gente trazer algum incentivo aí de treinamento de alta gestão acho que isso é muitíssimo importante porque às vezes você tem toda uma mobilização de uma equipe menor e que não vai para frente porque ela não foi empoderada porque ela não não teve incentivo e que aquilo não alcançou que realmente as formiguinhas ali embaixo estavam trabalhando né então muito obrigada obrigada a todos que estão nos assistindo eu passo a palavra aí para o Leonardo fazer a sua fala final e a gente poder encerrar essa manhã que foi excelente muito obrigada Oi, bom dia a todos vocês me escutam bem? Pode, perfeito eu ia falar um pouquinho Cássio justamente nessa linha que você acabou de chamar a atenção né que é de trazer um pouco mais os gestores né eu vou dizer assim a alta cúpula né dessa essa gestão hospitalar para trabalhar um pouquinho estar um pouco mais sensibilizado em relação a aquelas questões principalmente o que a gente trabalha da atenção ao paciente a atenção à saúde as notificações aos eventos adversos né até dois mil e acho que dois mil e dezenove nós tínhamos um curso de gestão gestão de riscos dentro do é uma contrapartida que nós dávamos aos participantes da rede centenela que a gente colocou uma parte desse curso voltado para alta gestão só que a gente teve pouca adesão as justificativas eram sempre as mesmas o doutor não tem tempo ah não dá para fazer poucos foram gestores que participaram e o feedback que nós tivemos desses poucos gestores que participaram era que puxa eu não fazia ideia de como era né de como era o vigicórdico de o que eu precisava fazer e a gente tem um feedback bastante legal eu lembro de uma de uma gestora de um vigicórdico ao hospital que ela falou assim nossa como agora eu vou prestar mais atenção ao lucro de segurança pós-paciente a minha gerência de risco no que compete as questões da vigilância pós-uso pós-mercado né eu gostaria muito de voltar quem sabe a gente possa né Cássia lá futuramente pensar em mais uma vez trabalhar de forma como um proad ou uma outra forma de prover essa capacitação dessa educação continuada para que esses gestores possam estar realmente mais afinados com o propósito do cuidado do paciente né pensar que o cuidado do paciente não é só essas habilidades técnicas né mas esses soft soft kills que a que a Cássia trouxe que a doutora Maria da Laveira trouxe também são tão importantes quanto essas habilidades técnicas né o cuidado que a gente tem que ter inclusive tratar o paciente na hora que ele chega ao hospital já chega tão fragilizado já chega com doente né então ter essa esse cuidado esse carinho no recebimento desse paciente no trato com essa pessoa que poxa hoje é hoje é ele que está lá a mãe pode ser eu será que eu gostaria de ser tratado como estou sempre tratando essa pessoa agora né então assim a gente tem que ter um pouquinho disso fica no nosso radar aqui nessa questão de a gente trazer para aqui para a nossa coordenação da rede sentinela algo para a gente pensar para trabalhar nessa sensibilização desses autogestores que trabalham com a com o atendimento com o cuidado com a segurança do paciente então assim voltando aqui um pouco a palestra eu também como a Cássio fiz várias anotações eu achei uma palestra maravilhosa agradeço muito doutora Maria foi muito enriquecedora fiz várias anotações porque também eu estava aqui com minha minha substituta do lado e várias vezes eu comentava alguma coisa com ela assim então foi muito enriquecedor assim não só acho que para a rede sentinela mas para nós que trabalhamos na coordenação e na gestão foi muito bom também então parabéns muito obrigado obrigada obrigada tá no nosso radar assim tá bom muito obrigado Dói derrubo a palavra para você gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a Maria Magalhães ela tem estado conosco em vários momentos esteve conosco na oficina de biovigilância contribuiu muito para todo o material que inclusive a gente esse material vai ser disponibilizado em breve né tem participou do processo de discussão esteve conosco em alguns sentinelas em ação né tem estado conosco através das gerências de risco né dos hospitais aos quais ela acompanha né como sempre é muito enriquecedora né qualquer contato contigo qualquer palestra sempre muito enriquecedora né e a gente né trazendo em questão toda essa parte importante né desse mundo novo né que que você disse era a complexidade desse mundo novo exige algumas coisas da gente né e principalmente a complexidade da saúde ela sempre esteve presente né então que a gente seja mais resiliente mais flexível né trabalhe mais com a multidisciplinaridade né e principalmente tenha coragem e propósito né utilizei aqui algumas coisas que são de discussão do Alan né de algumas leituras feitas no Alan e eu que a gente esteja sempre estreitando os passos e que essas ideias que foram colocadas né pelos nossos pessoas participando do evento que a gente possa realmente trabalhar mais com a questão voltar né com esse trabalho da autogestão talvez utilizar os sentinelas em ação os grupos de discussão né para trazer essa autogestão apesar de poucas participações como o Léo falou a gente teve algumas importantes né de algumas instituições e também das vigilâncias sanitárias onde trazer né essa discussão para a autogestão e também principalmente o envolvimento né de todo colaborador da instituição para que a gente consolide a cultura né gerenciar risco consolidando a cultura de segurança muito obrigada a todos obrigada a nossa gerente geral a Cássia ao nosso gerente Leonardo por possibilitar isso e um obrigado para a nossa equipe da CVEC que está dando suporte para a gente aqui ao Christian coordenador e a Sara que tem trabalhado conosco em todos os eventos e lembrando teremos a tarde hoje né e amanhã a palestra com o convidado internacional o Walter Fonseca obrigada a todos um bom dia e até a tarde obrigada gente obrigada obrigada pessoal até mais abraço abraço tchau tchau tchau